Eu só queria encontrar alguém Que também já sofreu por outro alguém Que esteja pronto pra amar sem enganar Que queira receber só o que tem pra dar E o que eu queria a vida mandou Quando eu te vi reencontrei o amor Que há muito tempo passava longe de mim Eu já te amo assim grandão De um jeito assim grandão São Paulo! Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Só dá tu dentro dele agora Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Só tu e dentro dele só dá tu Faz o coração pro xerrit aí que eu quero ver Tu, 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 tu E o que eu queria a vida mandou Quando eu te vi reencontrei o amor Que há muito tempo passava longe de mim Eu já te amo assim grandão De um jeito assim grandão De um jeito assim grandão Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Só dá tu dentro dele agora Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Só dá tu e dentro dele só dá tu Só dá tu dentro dele agora Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Só tu, e dentro dele só dá tu Só que eu te errei de ao vivo no rolê de milhões Aô, São Paulo